Um adolescente de 17 anos foi detido suspeito de cometer ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. O caso foi registrado em Ipatinga, segundo o registro policial. Um rapaz estava em uma bicicleta e ao vir os militares, tentou fugir. É, depois de uma abordagem que foi realizada, foram encontradas, então, em uma bolsa térmica, 8 barras de maconha, 3 tabletes de maconha, 3 papelotes de cocaína, balança de precisão e quantia em dinheiro. Tá tudo isso aí, ó, com adolescente, com adolescente.